Pessoal, vamos falar sobre esse lance aqui, que é o gol de empate do Atlético contra o Botafogo. O que acontece? Tem essa imagem circulando na internet e muita gente está falando que o Pablo está impedido. Mas como ter certeza, sendo que a câmera não está alinhada com os jogadores? Dá pra ver que a câmera está um pouquinho pra direita. A câmera teria que estar exatamente na linha dos jogadores, pra ter certeza. Sim, realmente parece que o Pablo está um pouco à frente, por causa dessa linha mais escura aqui. Mas se vocês analisarem, essa linha mais escura dela para o final da área aqui em cima, tem uma distância X. Se você fizer essa mesma medição aqui embaixo, é bem maior. Então não tem como, por essa imagem apenas olhando, deduzindo, dizer que o Pablo está impedido. Eu vi algumas imagens que foram traçadas linhas que mostram que o Pablo está impedido. Gente, eu posso traçar uma linha aqui pra vocês agora e mostrar que ele está ou não impedido. E aí vocês vão falar, ah, realmente está impedido. Ah, realmente não está impedido. Eu vou mostrar isso pra vocês. Aqui pessoal, por essa linha que eu vou fazer, eu vou alinhar ela com essa linha preta aqui, que é a que está aparecendo, que está dando a impressão que dá condição para o Pablo. Vocês podem ver que está sobreposta, certo? Que é essa linha mais escura do campo. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou trazer ela pra cá e vou colocá-la no final do pé do jogador do Botafogo. Eu acredito que seja aqui. Foi isso? Ainda dá pra ver a pontinha do pé dele ali, né? Peraí, deixa eu tentar aqui. Peraí gente, é difícil. Por essa linha realmente, olhem só. Peraí que ela tem que sumir. Vamos fazer diferente, vamos pôr no final do Pablo aqui. Aí, se a gente coloca no final do Pablo, está pegando no pé do jogador do Botafogo. Então aqui a gente já vê que não existe impedimento. Só que se eu manipular essa linha aqui, se eu fizer só isso aqui, ó. E fizer isso aqui, ó. Opa, está impedido. Vocês observaram? Um toquinho de nada que eu dei na linha, ó. Olhem só. Já deu impedimento. Então vocês entendem como por essa imagem aqui, não tem como dizer se o Pablo estava ou não impedido. Somente a tecnologia do VAR iria conseguir traçar as linhas corretamente pra dizer. Porque é um lance muito ajustado. Não tem como ter certeza se ele está impedido ou não, porque a câmera não está reta. Se a câmera estivesse retinha nos jogadores, estivesse alinhada nos jogadores, ok. Mas não está, ela está um pouco fora. Então por isso, por essa imagem aqui, a mais escura, que dá a impressão que o Pablo está impedido. Então, não tem como afirmar. No visual parece, como eu falei pra vocês. Mas aí, a gente aproxima, que eu vou aproximar pra vocês verem, colocar a linha no pé do jogador do Botafogo. Aqui aproximado. A mesma linha que eu tinha traçado pra vocês verem. E olhem aqui, sem mexer na linha. Deu posição legal pro Pablo. Aí puxando ela aqui, encostando no Pablo. Muito mais em condição o Pablo, certo? Só que aí, se eu fizer isso aqui, mudar a posição da linha. Olhem só. O Pablo está impedido. Então, pessoal. Por essa imagem aqui, não tem como dizer se o Pablo estava impedido ou não. Então, não caia nessas conversas de internet. O problema maior foi não ter o VAR. Mas, antigamente, não tinha VAR. Quando não tem VAR, não cancela jogo. Funciona sem o VAR e vai pelo que o árbitro marca em campo. Nesse caso aqui, o gol foi confirmado. A gente não vai ter certeza se foi ou não. A não ser que depois a CBF faça análise disso aqui e divulgue se nesse lance aqui estava impedido ou não. E se foi falta também no lance do Tiquinho com o Thiago Heleno. Mas, por essa imagem aqui, tudo que vocês virem na internet aí é balela. Tchau, tchau.